A mulher do século passado, que ousou viver o seu trabalho, a musicista maravilhosa, que abriu as portas para a música popular brasileira, para uma coisa que no século passado a mulher que trabalhava, era constituta ou então criada de servir. Ela ousou viver da música sendo uma compositora. A polca começa a se tornar choro, porque o choro, na verdade, é uma polca tocada à moda brasileira. E justamente o forte da Chiquinha, vamos dizer, a maior parte das músicas que ela compôs na vida inteira seriam polcas, que os brasileiros tocariam como choro. Ela fez valsas também. E justamente aí ela surge com dois grandes compositores que com ela vão formar o trio mais importante de autores da música brasileira no final do século XIX e começo do século XX, que são Ernesto Nazaré e Anacleta de Medeiros. Ela logo se torna pioneira, compositora, sempre com o apoio desse grupo, dos grandes chorões. A influência do calado é sentida logo na primeira parte da sua produção musical. Apesar dos galanteios do flautista, o coração de Chiquinha já batia por um outro homem, o jovem engenheiro João Batista de Carvalho. João Batista de Carvalho frequentava a família, tanto a sua família de origem, Gonzaga, como a sua família conjugal. Quando a Chiquinha se junta a ele, os comentários são de que a coisa já rolava há bastante tempo. E ela largou a família e foi morar com, na verdade, acampar com o Carvalho, né? Ela estava muito feliz nesse segundo casamento, estava muito feliz nisso, mas acontece que o marido, que o segundo marido, que era ótimo, assim, no sentido oposto quase ao primeiro marido, ou seja, extrovertido, brincalhão e tudo, mas ele não era... com ela concebia. Eu acredito que o fracasso no casamento de Chiquinha era basicamente por causa do seu temperamento. Era incompatível esse temperamento com a vida de casado. Além disso, o Carvalho era um homem, um bom vivão, sedutor, mulherengo. Então ela pegou o marido com outra mulher. Isso realmente foi muito... ela sentiu demais isso e isso foi... ela não conseguiu segurar essa barra e o segundo casamento se desfez por isso. Mais uma vez, Chiquinha deixa o marido e vai morar com o filho numa pequena casa no bairro de São Cristóvão. Para sobreviver, o piano vira um instrumento de trabalho. Numa época cheia de preconceito, numa época muito machista, prejudicava qualquer atividade que ela, porventura, se aventurasse a ter. Mas a personalidade dela era tão forte que ela passou por cima disso tudo e apesar disso tudo, se consagrou, não só como uma grande artista, mas como uma mulher de grande personalidade, que teve coragem, inclusive, de afrontar os preconceitos da sua época e ir em frente e vencer e se consagrar. E ela se impunha e era absolutamente respeitada. E, ao mesmo tempo, ela tinha uma vida... A vida particular dela era uma vida privada, era uma vida dela. Ninguém sabia com quem a Chiquinha dormia.